Salve, salve rapaziada! Aqui é Rafael. Mais uma dica pra vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto muito comum na fase de filhotes. Fezes moles e pastosas. Ou até fezes com raios de sangue. Suntos interessantes, né? Vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo. Deixa eu botar a minha... Tentar ser o mais breve, mais resumido possível nesse vídeo. Que é assim que eu sei que vocês gostam de um vídeo. Gente, a gente tá falando de filhote de cachorro, tá? Deixa eu pegar um filhote de cachorro aqui, vai. Quando eu tô aqui já com essa princesinha aqui, essa filhotinha de Pug, eu queria dizer logo a vocês que é o seguinte. Ah, não se espante, não estranhe se o seu cachorro faz de vez em quando um cocôzinho duro e de vez em quando um cocôzinho que você chama de mole. E eu vou explicar aqui nesse vídeo o que é mole e o que é pastoso. Beleza? Primeiro a gente vai começar a falar, a gente vai começar a apresentar pra vocês o que é um cocô mole. Umas fezes pastosas e umas fezes duras. Beleza? Primeiro a gente vai começar, vou mostrar aqui a foto pra você. Uma foto de uma feze dura. Que pra você é normal. Beleza? Essa é a foto de umas fezes duras. Agora eu vou mostrar pra vocês uma feze de tudo de filhote, tá? De um filhote pastoso. Beleza? Olha aí, gente. Essa é a feze de uma feze pastosa, tá? Que você pode chamar de pastoso. E agora a gente vai falar a mais perigosa, tá? A gente vai mostrar pra vocês a foto de uma feze mole. Feze mole é isso aí, gente. Essa é a foto de uma feze mole. Beleza, gente? Agora a gente vai falar de uma por uma, tá? Beleza? Filhotinho, gente. Como eu acabei de falar já, filhotinho é muito comum. Uma hora fazer fezes dura, a foto, e a feze pastosa. Beleza? Por quê? Porque depende muito do cotidiano do filhote. Às vezes o filhote come muito. Aí, às vezes, o filhote faz esse tipo de fezes pastoso. E, às vezes, o filhote, quando acorda, esse mesmo filhote, quando acorda, ele faz as fezes durinhas. Que pra você tá ótimo, pra limpar e tal. Entendeu? Filhote, na fase de filhote, isso é normal, tá? O que que acontece? Mas, Rafael, acontece que quando ele faz, às vezes, esse cocôzinho que você chama de pastoso, às vezes, sai um raiozinho de sangue. O que será? Pronto, gente. O filhote, quando faz o cocô mole, ele, por ele tá fazendo força na hora de fazer o cocô, sai raios de sangue. Beleza, gente? Sai raios de sangue, sim. Por ele tá fazendo uma feze pastosa, ok? Mas, se essa feze pastosa não for tratada, que eu indico pra vocês usar esse probiótico aqui, tá? Esse que eu indico pra os meus clientes, no meu atendimento pós-venda, você usa ele aí, tá? É que, inclusive, os cães adoram o sabor dele. Aí, você, se não melhorar e passar a ficar desse jeito assim, que a gente chama de mole, aí você vai ter que levar no veterinário, porque é já considerado infecção e tem que tratar. Porque, em filhote, gente, tudo é perigoso, tá? Tudo é considerado grave. Uma simples coisa, mata o filhote. Beleza, gente? Beleza? Queria falar também pra vocês que o filhote, quando ele faz uma feze pastosa, ele pode ser também verme, tá legal, gente? Dá uma olhada no cartãozinho de vacina, que quando ele estiver perto de tomar o remédio de verme, ou após ter tomado o remédio de verme, ele vai fazer fezes pastosas, beleza? Por quê? Porque ou ele está na crise da verme, ou ele está soltando as vermes deluídas nas fezes. Beleza? Isso também causa fezes pastosas. Então, por isso que eu estou dizendo a você que, filhote, qualquer ser que seja um mamífaro, é normal ele fazer de vez em quando um cocôzinho sequinho, durinho, e também um cocôzinho pastoso. Falou? Isso também faz os bichinhos fazer fezes moles. Beleza? O calor faz o seu cachorro fazer fezes moles. Isso também pode acontecer com os adultos, tá? O calor, sol, quente, pode fazer fezes moles no seu cãozinho adulto. Beleza? Eu queria lembrar também que se o cachorro comer qualquer coisa que não seja a ração que ele esteja comendo, isso também vai causar fezes moles. O filhote, ele tem que comer apenas a ração que ele já está acostumado a comer. Se ele comer qualquer coisa que não seja a ração dele, ele vai fazer cocô mole sim. Beleza? Então, essa foi a dica. Espero que vocês tenham gostado da dica importante. Eu tenho certeza que todo mundo que já teve um filhote, todo mundo que tem um filhote, passou por essa situaçãozinha de uma hora estar limpando o cocôzinho duro, de uma hora estar limpando o cocôzinho mole, né? Então, é isso. Essa é a dica, tá? Filhote, ser qualquer tipo de mamífero, até nós mesmo, como era bebê, às vezes foi um cocôzinho durinho, às vezes foi um cocôzinho mole, e isso é normal nos filhotes. Portanto, se chegar a esse ponto aqui dessa feze, aí tem que procurar um médico, porque é considerado infecção. Tá legal, gente? Beleza? Vídeozinho rápido com dicas importantes. Queria dizer para vocês que a gente está disponível com filhotinho de... De pug! Filhotinho de pug fêmea. Beleza? Filhotinho de pug fêmea. Olha a data do vídeo aqui, tá, gente? Para vocês não assistirem tarde, depois dizer... Ah, faz tempo que vendeu, né? Pronto. A gente tem filhotinho de pug fêmea, e tem ainda um macho de pastor belga de Malinois. Olha aqui a foto dele. Beleza? Tudo certinho, tudo certinho. Novo Instagram aqui, ó. Rafael São Severino aqui mostrando para vocês. Segue a gente lá. Manda um e-mail. Entre em contato com a gente, que a gente leva até você. Beleza? Pug só no Nordeste. Beleza? Estados vizinhos como Paraíba, Alagoas, Segipte, Ceará, Rio Grande do Norte. A gente está entregando Pernambuco, Sertão. A gente entrega filhotinho de pug, que é um cão de companhia linda. Essa princesinha aqui, ó. Se você quiser se pedir, a gente leva. Pastor belga de Malinois. Esse lindo macho aqui, ó. Olha, cachorrão lindo. Top. A gente manda para todo o Brasil. Beleza? Beleza? Fua! A gente manda para todo o Brasil. A gente manda para todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto